Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Hoje o Botafogo encerra no seu departamento de futebol o primeiro ciclo de reforços para essa sequência de temporada de 2018, dentro do que vinha já sendo dito e planejado por nós com a chegada de mais dois atacantes, dois atacantes que deram um pouquinho de trabalho até vestir essa camisa aqui, o Pimentinha, estava comentando com ele aqui em 2015, na montagem do Paulistão de 2015, nós tivemos aí uma tratativa, tentando, na época estava esse pai de roteiro, esse grande, e felizmente agora deu certo, o Pimentinha, então, seja bem-vindo ao Botafogo, você seja muito feliz aqui, e consiga fazer com essa camisa aí, o que você já andou fazendo por esse Brasil aí nessa carreira, tá bom? Bom, e aqui eu acho que a esquerda, o eu acho que a gente vai fazer com essa camisa, a gente vai fazer com essa camisa aí, e por falta de gols, essa camisa aí, eu acho que o Botafogo também já vem observando há muito tempo, desde a sua passagem pela Ferroviária, chamou muito a nossa atenção, é sempre um cara que tá aí no nosso radar, nos nossos contatos, anos, né, que infelizmente deu certo, e também serei muito feliz com essa camisa aí, e por falta de gols, essa bancada aqui não tenha problema nenhum, prazer, sim. Bom, vou abrir para perguntas, primeiro para o Pimentinha, depois para o Helder, se precisar da gente a disposição. Boa tarde, Pimentinha, primeiramente seja bem-vindo ao Botafogo. Cara, você é um jogador que teve uma das fases mais goleadoras da sua carreira sob o comando Léo Contec 2015 lá no Sampaio, que foi uma temporada que você fez 100 gols, teve algumas outras que você fez um pouquinho mais, mas foi uma das que você teve mais presença marcando o gols. Queria você comentar um pouquinho sobre trabalhar com um técnico que você já conhece, trabalhar com um técnico que já sabe como utilizar o você dentro do time. assim, acho que o fato de voltar a trabalhar com o Léo, acho que me dá mais confiança ainda, pela forma que eu sei que ele trabalha, e ele sabe da maneira que eu gosto de jogar, então, também. Eu acho que isso facilita bastante, eu acho que foi uma das principais coisas que me deu a produção de vir pra cá. Eu acho que pelo fato de já ter trabalhado com ele, sabe a pessoa que ele é. Pimentinha, bem-vindo. Carência desesperada, velocista, tanto pro desafogo, como pra puxar o contra-ataque, como pra fazer a jogada da preparação pelos lados do campo, é uma carência de muitos times, né? E com o Botafogo até onde se soube, tinha uma certa concorrência com o gol do Reno por como você já passou, foram até alguns dias, assim, meio ansiosos, tanto aqui pra Ribeirão como pra Belém no Pará, ficava dividido, porque você chegou a ser anunciado lá que tava voltando. Isso aconteceu mesmo, é verdade? E por que você lutou por vir para o Botafogo? Eu acho que aconteceu, acho que o time da equipe do Reno me procurou, a diretoria lá, eu passei ano passado por lá, tive bons jogos lá, tive um bom campeonato, mas eu optei pelo time do Botafogo até como eu falei agora, pelo Léo Bander e também pela história que o Botafogo tem, pela sua camisa, pela força que tem no futebol paulista, pelo estadual que fez esse ano também excelente, acho que uma projeção maior pra minha carreira, o futebol paulista, mas o Léo Bander teve bastante participação nisso, quando eu vim pra cá. Bom, você provavelmente tem um estilo de documentos, deve estar já apto pro jogo de sábado, né? Creio que também fisicamente, déclicamente, se também vinha jogando, né? E uma curiosidade, você pode enfrentar o Cuiabá pela segunda vez na mesma competição em menos de 15 dias. Dá pra passar umas dicas aí importantes aí pro Léo, como que esse Cuiabá joga? Você que já enfrentou eles aí recentemente? Acho que sim, acho que em termos da documentação ele tá pela diretoria, acho que até sábado vai tá tudo ok. Espero que esteja ansioso ali já tá à disposição. É, sendo que eu tive bastante jogos pro Cuiabá, o último, como você falou, uns 15 dias atrás. Eu sei mais ou menos a maneira que eles jogam, mas eles mudam bastante também os jogadores lá. Eles mudam a maneira de jogar muito rápido, mas é um time que marca muito forte. Mas o professor Raul sabe de algumas coisas já, se for preciso também passa algumas e não tem problema aí. Bom, Pimentinha, explica... vamos lá, nessa não fala, né gente? Bom, Pimentinha, explica pra quem tá em casa aí, de onde vem esse apelido então, Pimentinha? Ah, isso aí vem de infância, acho que o senhor não vai levá-lo assim, de atentar bastante, acho que acabou um amigo meu, o meu jogador Fitsal, voltou esse apelido e foi pegando. Daí ficou até hoje e eu agradeço ele até hoje. Tá dando certo, né gente? Não pode mudar essas coisas. Pimentinha, a gente viu na semana passada, o que foi se tornando oficial foi até uma saída rápida sua do Luverdense pro Botafogo. O Luverdense chegou a anunciar que você pediu pra sair pra resolver questões familiares, particulares e depois veio um anúncio oficial de que você tava mesmo acertando com o Botafogo. E você fala assim, como é que foi todo esse processo de saída, foi uma saída tranquila do Luverdense e também o fato de tentar consumar o seu nome no futebol do Sudeste, de São Paulo, também foi um desafio que você tá levando pra sua carreira. Sim, acho que pelo Luverdense eu só tenho que agradecer, acho que pelas portas que abriram lá, me deram oportunidades também. E foi uma saída brigada, não teve nenhum tipo de problema, nada, eu optei por vir pra cá justamente por isso. Porque é um cenário que pode me dar oportunidades melhores lá na frente. Acho que, como eu falei, o futebol polista é muito, com a visibilidade muito boa e isso também influenciou bastante pra vir pra cá. Pimentinha, apesar do pouco tempo, você conhece bastante peças do Botafogo, inclusive o Leocondé. Queria que você falasse um pouco do que você está vendo desse elenco do Botafogo e também mencionasse sobre o ano do Centenário, que é um ano importante pra o clube. Sim, eu já conheço bastante jogadores aqui, acho que é o Plínio, o Marcelinho, o Diego, a própria comissão do Leocondé, o Leocondé, o Leocondé, o Perígio, o Leocondé, alguns também. Então é uma equipe muito forte, acho que o Botafogo formou uma equipe que vai pegar pra subir, vai pegar pelo acesso e acho que é o que o clube mais quer esse ano. Acho que busca esse acesso pra consolidar esse ano que foi esse ano de minha equipe. Pimenta, o Botafogo está passando por todo um processo de mudança estrutural dentro do clube em relação à formação de uma sociedade anônima. Após o anúncio de tudo isso que o Botafogo está passando, vários jogadores citaram que a vinda pra cá faz parte de um projeto que o clube está oferecendo. Queria saber se isso foi passado pra você, se a diretoria te passou um projeto a longo prazo ou não, se isso também foi um ponto que fez com que você acertasse com o Botafogo. No momento a gente sabe do projeto que tem no Botafogo, mas pode ser a longo prazo, pode ser a curto prazo, acho que isso vai depender da situação dentro de campo. Acho que a gente sabe do que o Botafogo está querendo, acho que até pela sociedade que fez, pela estrutura que está tentando montar o clube. Eu acho que vai depender muito de mim mesmo, pra ser longo prazo ou curto prazo, acho que vai depender tudo da forma que for caminhando dentro do campo. Pra encerrar com você da minha parte, queria saber quem te dá mais trabalho, o Chau Chau ou os amigos adversários? Rapaz, acho que o Chau Chau dá mais trabalho, eu nunca vi igual. Tem mulher que tem essas coisas, mas é um animalzinho nosso que a gente gosta de criar. Você não veio na segunda casa dele, né? Sim, sim, faz parte do nome da família agora, a gente não pode deixar ele lá e vir, não deixa ele como alguém desconhecido. Legal, podemos trocar por... Boa, meu irmão Sérgio. Tudo bem? Pode ser? Salto de Londres mesmo. O que é isso? Acho que é isso. Abeliano, eu entendo é o pro seu estereótipo, né? Com a compressão física, pra ficar feio, amarrada. É de centroavante 9-9. Mas você se define como jogador de beirada também, você prefere a beirada do que se estabelecer? Obrigado. Alé, eu sou um cara que me dispõe a ajudar, independentemente se for centralizado ou se for na beirada, por onde o professor colocaram, eu estou ali para ajudar a equipe. Acho que não tenho essa preferência não, o atleta é jogar e ajudar. Bom, você esteve aí também, parece que no radar do Botafogo ainda do início do ano, acabou voltando pela peste do Oriente, e antes de lá você ter acompanhado também a trajetória do Botafogo aqui, e agora veio para o Botafogo. Bateu um certo arrependimento por ter vindo no início do ano, e o que que se influenciou para você vir agora? Olha, eu acho que há um tempo para tudo, né? Esqueci no momento, era esse que vim, então aconteceu. E acompanhei sim, acompanhei os jogos do Botafogo, até porque eu tinha amigos meus aqui jogando, então eu tenho uma admiração muito grande por eles, eu sempre acompanhava, sempre torci por eles, né? E vi a excelente campanha que o Botafogo fez, montou um elenco muito forte, tinha tantas condições de chegar mais longe, mas infelizmente não aconteceu, mas a equipe está de parabéns pelo desempenho. Eduardo, primeiramente seja bem-vindo ao Botafogo. Fazer uma pergunta semelhante à que eu fiz com o Pimentinha, o quanto é importante, quanto ajuda na adaptação do novo clube já conhecer e já ter trabalhado com técnico? É importante, né? Porque é bom trabalhar com alguém que conheça as suas características, a sua forma de joga, para quem está encaixado na equipe, isso ajuda bastante. É importante também conhecer alguns, né? Na adaptação, mais rápido e isso é muito importante. Fico muito feliz de chegar num grupo como esse do Botafogo, até alguns que eu não conhecia, eu já me sinto bem, bem adaptado com eles, é uma equipe bem receptiva e vamos trabalhar com o que vem para que a gente alcança os grandes. Obrigado. Eduardo, boa tarde. Você teve uma passagem muito boa pela Ferroviária recentemente, né? Se não me engano, na Copa Paulista. E você me diz que essa passagem pela Ferroviária foi um dos melhores momentos atualmente da sua carreira e desse nível de futebol que você esperava trazer também aqui para o Botafogo essa vez? Sim, foi um momento bem feliz, como no ano de 2015 também que tivemos passado por lá, conseguimos acesso. Foram momentos importantes. Espero ser melhor do que eu fui, que eu possa ficar um pouco mais daquilo. É por isso que eu trabalho muito todos os dias para dar o melhor, para ajudar e eu venho com esse pensamento de melhorar a cada dia, de poder corresponder ao que eu fui contratado e ao que eu estou aqui. Helder, você tem características de um ponto, muitas das vezes nos vídeos que a gente viu de você, mas você também tem um corte de centroavante de 9. Qual a função que você mais gosta de fazer, você prefere fazer dentro de campo e como você está aí para ajudar o treinador? Olha, como eu respondi na primeira pergunta, eu não tenho essa de preferência não. Eu gosto de jogar, eu gosto de estar em campo, eu gosto de ajudar, tanto na beirada, como centralizado, como hospitário. Eu vou dar um papel legal para ajudar sempre. Boa tarde. O que o torcedor do Botafogo, a diretoria do Botafogo pode aguardar no atacante Helder? Olha, muito desempenho, assim, vou dar o meu máximo como sempre fiz. Sou um cara bastante trabalhador, sou um cara bastante trabalhador. Espero corresponder com gols, com assistência, com vitórias, porque é importante. Espero ajudar os meus companheiros, né? Tenho certeza que não vai faltar empenho e dedicação. Bom, o Botafogo, recentemente, teve um dos artilheiros do campeonato paulista, o Bruno Moraes. Também, agora, no início da competição, o Caio Campos vem se destacando ali na frente. Chegou aí o Pimentinha também, tem o Cafu, tem o Felipe Augusto. Concorrência ali na frente é o que não falta. Como que o James também, né? Como que você vê isso, você chegando num grupo que já tem aí jogadores brigando por posição e você chegando agora? Acho que isso no futebol é normal para o alento forte, né? Que o Botafogo construiu. Vai ser uma disputa saudável. Lógico que todos querem jogar e por isso os que trabalham todos os dias. Vai ser uma dor de cabeça legal de professor e quem entrar vai responder. O importante é o Botafogo conhecer. Acho que todos têm que pensar dessa forma. Todos vão querer ajudar. Vai ser legal, vai ser uma disputa bacana. Bom, a gente acompanha o dia a dia do clube. A gente que está aqui nos jogadores com mais frequência. Percebe que o clima que a Trest tem, o clima é muito bom. Todo mundo sempre sorrindo, todo mundo sempre bastante animado. Quanto vai ser importante para ter um grupo fechado com os objetivos que o Botafogo tem? Quanto isso ajuda a alcançar esse tipo de objetivo difícil para tomar certo? Aquela lei com unida é bastante importante, né? Todos remandam para o mesmo lado. Ajuda bastante. Um ser amigo do outro. Nós que não esquecemos de cobrar no outro, não precisamos de cobrar. Mas é bastante importante. O Botafogo está no caminho certo. É um grupo muito forte, bastante unido, bastante focado. E espero que possa surtir bons resultados aí. André, por favor, eu queria que você falasse como foi esse primeiro semestre, essa cabeça estadual que você teve pelo Atlético Goianiense. Você teve chance de jogar, teve chance de mostrar o seu futebol lá em Goiás. ou o interesse da sua parte ou do clube para você continuar a rodar? E o que você optou em agora aceitar, de fato, esse convite em vir para o Botafogo para jogar uma série semestre? Olha, não foi como eu queria que fosse lá. Não consegui demonstrar o meu melhor futebol. Acabei tendo um pequeno problema na coxa. Isso me atrapalhou bastante. Mas é passado. Fiquei uma página virada. Agradeço muito ao Atlético Goianiense pelas oportunidades que me deram. Muito obrigado às pessoas que lá estão. Mas, por favor, é uma página virada. Hoje eu sou jogador do Botafogo. Espero viver um novo momento e um grande momento nesse clube. Hoje eu uso. Dois atacantes chegando. O Botafogo já tinha também aí praticamente certo o outro jogador, né? Que acabou vingando a contratação, o Everton Santos. O Botafogo continua ainda a busca de mais atacantes até para colocar um pouco de pilates que estão chegando. E deve chegar mais gente aí. Qual o Botafogo, no momento, dá uma parada ou vai esperar aí essa primeira etapa da competição? Bom, Marcio, como eu disse anteriormente, né? Acho que com essas duas contratações anunciadas hoje, nós terminamos aí esse primeiro ciclo de contratações. Vamos dar sequência com a competição como o elenco que nós já temos em mãos. E, é claro assim, o futebol é, você sabe disso melhor do que eu, é muito dinâmico. Esperamos não ter nenhuma necessidade, nenhuma infelicidade como a gente teve há pouco com o Tavares. E, a princípio, até o final do primeiro turno, nós vamos com esse grupo de daqui. Fuso, boa tarde. A gente sabe que é começo de campeonato ainda, muita água para ir lá pela frente nessa Série C, mas pelo grupo de jogadores que foi formado, você consegue ver, por exemplo, ou saber se é algum tipo de comparação com os outros anos, esse é o melhor elenco do Botafogo já montado para uma Série C, você vê nesse patamar ou não consegue fazer uma comparação? Olha, eu acho que falar, comparar o elenco de forma qualitativa é um tanto quanto difícil. Acho que o Botafogo, nos últimos anos, vem tendo bons jogadores, bons atletas. É que o futebol tem muito um empoderado, aquele que foge um pouco da nossa alçada, da nossa capacidade de controle. Agora, comparando com os outros três anos da Série C, eu acho que o Botafogo chega nesse momento com um diferencial muito grande, que é conseguir manter uma estrutura do elenco do primeiro semestre do estadual e manter a filosofia de trabalho, a comissão técnica, que, por exemplo, as mesmas pessoas que montaram o elenco do Balistão são as mesmas pessoas que reestruturaram esse elenco para o segundo semestre, para a Série C, e isso foi uma coisa que não tinha acontecido em 2016, 2017, né? E acho que isso, sim, pode fazer o Botafogo sentir que o trabalho está no caminho talvez mais promissor de nos últimos anos, né? Acho que não é uma questão de qualidade de grupo, de elenco, porque tivemos aqui bons atletas que vieram honrar, ajudar o Botafogo, infelizmente o acesso não veio por detalhes, mas acredito que esse trabalho de agora nos deixa muito mais confiantes nos outros anos. Tchau, tchau!